Atendendo a pedidos, eu vou aqui repassar uma mensagem que já foi exibida aqui no programa. É que um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis. E começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. Ele ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante, meu caro amigo. Ele disse, olha, você não compreende. Me deixe contar o que aconteceu. Esqueci de falar sobre o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imaginei e imagine aí o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e vi que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Mas salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena, boa ação. Moral da história. Não importa para quem, quando ou de que maneira. Mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber. Pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Boa tarde.